Eu só confio no Senhor Para me guiar Eu só confio no Senhor Sigo a cantar Se o sol chegar a escurecer E o céu soldar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Posso confiar Posso confiar Posso confiar Posso confiar Que o lar no céu Que o lar no céu Cristo vai me dar Ele vai me dar Que o sol chegar a escurecer E o céu soldar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Posso confiar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Posso confiar Posso confiar Posso confiar Que o lar no céu Que o lar no céu Cristo vai me dar Ele vai me dar Que o sol Que o sol chegar a escurecer Que o céu soldar Eu só confio no Senhor Que o céu soldar Que não vai falhar Eu só confio no Senhor Que não vai falhar Que não vai falhar Que não vai falhar Que não vai falhar